O que vender em 2022? Na verdade o ano já começou, então em 2022 é só para encher linguiça aqui. O que não vender, e também é super importante, o que você deve considerar nas suas escolhas, como você encontrar um nicho, encontrar produtos que têm mais afinidade com o seu perfil. Assim fica mais fácil você vender e a gente sempre vai estar vendendo alguma coisa. Todo mundo precisa vender. Eu vou te mostrar aqui muitas opções para vários segmentos de produtos físicos e produtos também digitais. Mas olha só o que mais que eu vou te mostrar aqui. Dropshipping, o que vender? Na forma de drop. Da China, o K que é Reino Unido, Estados Unidos, o A que é os países da África, União da África, Índia e Europa. Os mais vendidos na Amazon, Shopee e no Mercado Livre. Nichos com muita concorrência e se você deve ou não entrar nesses nichos. O que não vender? Produtos, problema. Infoprodutos, é uma boa? Como vender? E não adianta eu te mostrar aqui vários produtos para vender se você não sabe como vender. E aí eu faço 10 vídeos aqui. Um como vender, outro nicho e você fica perdido. Por isso eu faço uns vídeos pensando em você, como eu gostaria de ver um vídeo. Um vídeo mais completo, sem você precisar ficar vendo vários vídeos. E aí eu tento produzir um conteúdo melhor para você. Espero que você goste. E vender aparecendo ou sem aparecer. Gente, esse vídeo é longo, mas eu acho que você vai aproveitar cada segundo dele. O que eu te entrego aqui não é só um lado da moeda. Não posso só falar para você algumas coisas, mostrar algumas coisas e não te mostrar as outras, não te mostrar o outro lado. É para te preparar melhor. É para você ir na boa. Vai por mim. Eu estou te dando a minha experiência, o meu conhecimento de graça. Então veja todo esse vídeo, que ele tem muitas dicas valiosas, alguns ouros aí dentro desse vídeo. E a primeira virtude de quem quer iniciar um negócio é a paciência. Paciência de aprender, de adquirir conhecimento. O conhecimento é que vai te tornar diferente. É o seu diferencial. Com isso, você vai longe sem depender de ninguém. O que eu vou te passar aqui são modelos estratégicos de negociar. Além de te apresentar nichos e oportunidades. Espero que você goste. E vamos lá, que temos muita coisa para ver. A Sainz, eu já trouxe ela no vídeo passado. Na minha opinião, acho que é a melhor que tem. Porque ela reúne muitos fornecedores, milhões de produtos dos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, todos os países da União da África, Índia e a própria China. Não conheço algo melhor. E ainda em português. E a maioria dessas plataformas nem tomaram cuidado de entrar no Brasil traduzindo para o português. E a Sainz, para mim, reúne todos esses critérios que eu gosto. Além de ser uma plataforma que carrega. Várias plataformas que você entra aí, não carrega. E a organização deles. É muito bem organizado todas as informações aqui dentro dessa plataforma. Melhor ainda, tem uma opção gratuita. Até 25 produtos é gratuito. E mesmo que ela não integre com Nuvem Shop, com Trey Commerce, eu acho uma falha da Nuvem e da Trey já não ter corrido atrás dessa plataforma aqui. Atenção, Nuvem Shop, atenção, Trey Commerce. Aquela de vocês que chegar primeiro aqui na Sainz e integrar, já vai ganhar um mercado enorme. Porque a melhor opção de dropshipping do mundo hoje, na minha opinião, é a Sainz. Por reunir outras opções de fornecedores além da China. Porque o dropshipping não é só a China. Tudo bem que é o maior centro produtivo. Mas quantos produtos você tem nos outros cantos e países do mundo? E você pode conhecer, vender e fazer o drop. Da Índia, da África, a Europa toda. Quantos países tem aí na Europa? Próprios Estados Unidos. Então, para mim, ela reúne todos os critérios que eu gosto. Carregamento, performance, organização, apresentação, imagem, detalhamento de fornecedores e produto com muita clareza. Eu acho isso nota 10 aqui para a Sainz. Por isso eu trago para você. E um alerta aqui para a Nuvem Shop e para a Trey Commerce. Aquela que conseguir primeiro trazer essa integração vai ganhar muito. Vai por mim. Deixe aí a opinião de vocês, os comentários aqui. Se você usa a Trey para dropshipping, a Nuvem Shop, inclusive a Nuvem Shop agora lançou uma integração com o Nimble. É só com a AliExpress também. É para automatizar esses pedidos. Eu acho que a Nuvem e a Trey precisam olhar um pouquinho mais para esse mercado mundial. Além de AliExpress e Shopee e China. Bom, não se preocupe que tudo que eu falar aqui está no clube do e-commerce free. E também vou deixar um PDF com todos os links, com todo o conteúdo, para você baixar aí no grupo do Telegram. Inclusive você pode ir lá perguntar, tirar suas dúvidas, que eu respondo por áudio. É uma consultoria gratuita. Mas vamos lá. Não é necessário cartão de crédito, 100% grátis e fácil de iniciar. Trabalhar com os melhores fornecedores do mundo. Inclusive com o atacado do Alibaba. E as integrações disponíveis. Shopify já integra com o Wix, com o e-commerce, que é 100% gratuito. É o e-commerce, que também é uma plataforma legal. E também tem uma entrada gratuita. Você pode ter sem pagar nada também. E outras plataformas que você pode não conhecer. Tipo o Squarespace, o Shopify Plus, que é uma pegada mais cara. O e-commerce, outras plataformas aí que eu pouco conheço também. Confiado por mais de 110 mil dropeiros. Agora vamos entrar aí por dentro do painel da Size. É muito fácil, é só você criar sua conta aí na Size. Eu já estou aqui na minha, o painel. E aqui no painel à esquerda tem esse menu. Mercado, pesquisar produtos. Todas essas categorias. Você vai chegando com o mouse aqui. Ele já vai te dizendo, olha aqui. 5.464.000 produtos. Fashion. 1.901.000. Eu estou em eletrônicos. E aqui abre essas subcategorias dentro de eletrônicos. Já mostrando quantos produtos tem. Eletrônicos inteligente, 14.969. E aqui você busca aqui em cima. Aqui tem navios para Brasil. Então você poderia escolher. Ah, eu quero trazer produtos da Austrália. Não, eu quero saber todo mundo que vende para o Brasil. Então eu não vou escolher nenhum de origem. Só vou escolher o destino. Destino Brasil. E dá um pesquisar. Esses aqui são da Espanha. Tem a bandeirinha do país. Que é a Big Boy. Muitos produtos dessa Big Boy. E aqui você já vê todos esses produtos. Você já vê o preço de custo dele. E a sugestão de venda. Bluetooth Speaker. Esse portátil aqui, né? Com a caixinha de som. Venda no atacado e dropshipping. Preços específicos em dólar. Porque eu configurei em dólar. E aqui já traduzido para o Brasil aqui. BR, para o real. R$78,00 de custo. E a venda sugerida por R$157,00. É aí você que faz a configuração. Se você quiser saber detalhes desse produto. É só clicar aqui. Detalhes do produto. E ele abre aqui todas as informações detalhadas desse produto. Fornecedor a partir da Espanha. Adicionar produtos ao meu catálogo. E aqui tem as cores, né? Verde, vermelho e azul. Navios para Europa de 1 a 6 dias. E América do Sul. Aqui para nós que é interessante. América do Sul de 3 a 6 dias úteis. É muito rápido isso aqui, hein? Olha, tipo militar, né? Muito legal. Vermelho. Aqui você tem detalhes do produto aqui, ó. Descrição. E aqui embaixo ele já dá vários outros produtos de sugestão. Fone de ouvido. Carregador Bluetooth sem fio. Carregador sem fio. Olha que bacana isso, hein? R$29,00 para a venda e R$58,00. Caixa de som. Se eu clicar aqui, vem trazer mais produtos sugeridos. Fone de ouvido R$40,80. E voltando aqui em cima, você tem aqui, ó. Descrição do produto. Detalhes do produto. Aqui as variantes dele. O preço das variantes. Aqui você tem informações de view. Aqui Europa. Vamos ver Brasil aqui. Aqui embaixo. América do Norte. América do Sul. Brasil. 3 a 6 dias úteis Brasil. Contato com fornecedor. Vamos clicar aqui para ver. E aqui abre, então, para você mandar uma mensagem para o fornecedor. Olha aí, ó. Agora vamos fechar aqui. Vamos ver a vitrine desse fornecedor. Só de fone de ouvido. Aqui dá uma olhada. Formato de brinco. É um fone de ouvido. Só que caro para caramba, né? Deve ser de ouro isso aqui. Meu Jesus. Olha, R$21,00. O que é isso, cara? Deve ser para quem compra a Tesla mesmo, né? Mas, enfim. É só questão de procurar e saber se é seu nicho, né? Fone de ouvido estéreo ergonômico. Sem fio. A caixinha top aqui. Esse é baratinho. R$285,00. Vendei por R$356,00. Tem para todo tipo, gosto e preço. É muita coisa, né? Tem fone de ouvido mais caro que celular, né? O que virou isso, né? São muitos produtos. Se eu entrar em muitos aqui... Olha aqui. 94 páginas. R$7,057 produtos. É muita coisa bonita e boa, né? Dá uma olhada, cara. Olha a caixinha de R$59,00 para vender a R$120,00. É só uma sugestão. Você coloca o preço que você quiser. Essa aqui, R$51,00. Essa aqui já é R$200,00 porque tem um design bonitinho. Essa aqui já é um design mais simples. Está por R$35,00 para vender por R$70,00. Olha que beleza. Essa aqui. Olha aí. R$70,00, R$50,00. Olha aí. Tem uns fones de ouvido da hora aqui, né? Minha. Nossa, olha isso. Mas aqui tem que ser fone de ouvido lá para o Neymar comprar, né? Tem um baratinho aqui, R$200,00. Uns teclados diferenciados, coloridos. Tem muita gente que paga por isso. Olha esse suporte aqui para o notebook. Dá uma olhada aqui. R$618,00 só porque é ecológico, né? Mas eu vou te dar uma dica aqui. Esse aqui também. R$300,00. Esse aqui baixou pela metade. Esse aqui é seis vezes. Eu não sei o que ele quer dizer aqui. Aqui três vezes. Já baixou o preço. E aqui, nem uma vez, eu acho. Aqui está dizendo R$83,00 para vender por R$118,00. Mas, cara, pega esse modelinho aqui e se faz um marceneiro aí do lado da sua casa. Quanto você não vai vender disso aqui? Olha só. Pega esse modelo. Manda para o marceneiro fazer. Eu até tenho um primo que faz isso aqui, cara. Eu acho que eu vou mandar ele fazer e vou vender para vocês. O que vocês acham? É muito bom isso aqui, cara. Isso aqui é ecológico. Todos que estão aí, são de plástico, é o crime hoje contra a natureza. Então, tudo que é de plástico tem que ser banido. Por isso, de madeira. Olha aqui, tem outro modelo. Manda fazer na marcinaria do lado da sua casa. Pronto. Você já tem um produto diferenciado e vai vender muito. Aliás, porque eu vou mandar meu primo fazer isso aqui, hein? Dá uma olhada. Aqui vai custar o quê? Quase nada, né, cara? Dá para fazer até com madeira reciclada. Olha que beleza. Olha, umas cadeiras diferenciadas. Caiu no gosto. Dá uma olhada aí, R$482,00 de custo para vender por R$965,00. Vou adicionar isso aqui também. Isso é uma chave isso aqui, minha gente. Não é verdade? Eu não estou muito por dentro, mas meu filho comprou uma cadeira dessa aqui. Pagou quase R$2.000,00. Pagou isso aqui, R$2.000 e pouco. Tudo bem que essa aqui é mais colorida e tal. Mas olha aí, R$956,00 é muito bom. Olha esse microfone também que bom. Mas o que eu estava falando para vocês, os suportes que tem aí, são esses de plástico. Isso aqui é contra a natureza. A meninada, a mulherada, não ia gostar dessa cadeira rosa. Claro que aí, ó. Custo R$610,00, vende por R$1.221,00. Vou vender essa cadeira também. Na verdade, gente, eu não vendo nada, tá? Estou ensinando vocês aí que tudo pode e eu hoje não vendo nada. Fashion. Que maravilha de produtos diferenciados aqui, né? Olha aqui em móveis. Se você explorar um nicho de gente rica, você vai ver que você vai vender muito. Eles não precisam nem ir para a Europa, África. Encontra tudo aí num site e você pode ter um dropship, um site só de sofá e móveis, né? Olha aí, esse sofá aqui, ó. R$16.000,00 para você vender por R$32,00. Ou seja, você ganha R$16.000,00 vendendo um sofá desse. Quanta gente rica não tem que vai criar um sofá desse aqui, ó. Chique, dos Estados Unidos. Aqui é outra coisa, meu. Não é sofá brasileiro, não. É sofá dos Estados Unidos. Entendeu como? R$22.000,00 o sofá você vai vender por R$45,00. Ganha R$22.000,00 aqui vendendo um sofá. Produtos diferentes também para casa e jardim. Brinquedos, jogos, drones, saúde, beleza. Nossa, vitaminas, tatuagem, cremes, cosméticos, shampoo, sabonetes. Essa linha toda aí, Natura Spa. Entregas para o Brasil de 7 a 15 dias, vindo dos Estados Unidos. Já tem muita gente com dinheiro aí, gastando com saúde, beleza aí, cosmético. É um mercado enorme também. Esmaltes, os melhores esmaltes do mundo. Vem da Espanha. Kit de... Olha aí, ó, kit que bacana aqui, ó. Um kit completinho aqui no estojo de R$9,00 por R$19,00. Olha que beleza. Adicionar o catálogo, ele já adicionou o meu catálogo. Então, vou colocar aqui no catálogo. Ele já aparece aqui no meu catálogo feminino, ó. Tá vendo? Eu tô integrado aqui com o e-commerce, que é do WordPress. Gratuito. Olha, observe que tudo que você pegar pra vender aqui, ó. Aqui eu tô em tablet, R$428,00 de custo, vende por R$857,00. Eu peguei um aqui pra gente ver. E aqui eu entro em detalhes, então, desse produto. E olha o tamanho dele aqui. Na verdade, ele custa R$5.400,00. O lucro de R$1.376,00. Pelo menos é a sugestão que o cara tá dando aqui. Envio pro Brasil de 4 a 30 dias. Frete grátis para todo mundo. 5 a 10 dias. Nossa Senhora, frete grátis. É o que diz aqui. Tablet gráfico aqui que tá dizendo, ó. Substituímos todas as encomendas danificadas, perdidas, roubadas ou incorretas. Aproveite nosso seguro de reembolso de 30 dias. E ainda, olha o tamanho do tablet aqui. Com um ajuste de altura aqui, ó. Já vem com o que mostra a pessoa trabalhando. Olha que headset bacana aqui, ó. Preço bom, ó. R$55,00. Pra vender a R$111,00. Lembrando que é tudo sugestão. Mas bem equipado, ó. Um produto de qualidade. Bonito, bacana. Nossa mochila da Mini. Olha aí esse cabo retrátil aqui. Que legal isso aqui, hein. R$10,00. É USB mais micro USB. Aí você tem os smartphones da Xiaomi, Redmi, Oppo, Galaxy, Samsung, Motorola, Redmi. Olha os preços aí, eu tô por fora disso, mas tá aí, ó. R$800,00 pra vender por R$1.700,00. R$900,00 pra vender por R$1.900,00. Pelo menos aqui é um negócio seguro. Tá fazendo um drop super seguro. É outro telefone aqui, ó. Uma outra marca aqui. É TCL. R$438,00 por R$877,00. Tá baratinho, hein. R$500,00 por R$1.000,00. Aqui, ó. Esse daqui é o Helm X50 Pro. R$2.200,00 pra vender por R$4.500,00. King Kong, lente universal pra smartphone. Olha que bacana isso aqui. Fica R$6,00. Nossa, gostei também, hein. Vou adicionar aqui. Olha esse relógio aqui, também gostei. Conceito inteligente, treine rosa. Olha essa capinha aqui. R$8,00 de custo, ó. Pra vender por R$11,00. Também é bom. Olha que legal isso aqui, rapaz. Se você perder o telefone, te avisa. Olha aqui, ó. Vamos ver mais foto dele aqui. Olha, dá pra deixar até... Perder o guri, se você acha. Perder o cachorro, mala. Faz que coisa boa isso aqui, hein. Prazo de entrega pra nós aqui é de 9 a 12 dias. E apresentamos esse estupendo Liável Bluetooth com alarme anti-perdida. Gostei muito disso aqui, hein. Eu já compraria um trem desse. Pode usar pros ninos, pros bichos. Compatível com o iPhone e Android. Bolsas maleta, 25 metros. Garantia de dois anos. Resolve um problema. É benefício isso aqui. Muito bom isso aqui, hein. Detalhe que você pode fazer contato direto com esse fabricante e comprar dele, vender aqui no Brasil esse produto aqui sem dropship. Provavelmente esse preço aqui, você baixa aqui 20, 30% desse preço aqui. Importa você esse produto, fica baratinho. Traz aí umas 100 peças e vende direto. Faz uma landing page lá com a Sisteme, que é um vídeo que eu fiz aí outro dia. Como você pegar seus produtos de drop, é um drop manual, né. Mas aí nesse caso aqui você importaria, faz uma importação dele pelo importa fácil dos correios. Importa fácil mesmo e é mais barato. Mas 100 peças dessas aqui. 100 quando vê que você tá trazendo 10 peças desse produto aqui, comprando por 10 reais isso aqui. Faz contato direto com esse fornecedor aqui. Não faz dropship, compra direto. E fica o rei do objeto perdido. Deve vender muito, sabe. Como foi na coleira do animal. Olha que maravilha isso. Aqui no Brasil esse celular tá sendo vendido por 8.500, o lugar mais barato. 8.499. Pra quem quer trabalhar com um celular. A 53 5G, a 13 de 900 por mil e pouco e assim vai. Olha esse óculos de realidade virtual. Preço 38 reais. Lucro 38, vender por 77. Cara, que beleza isso também, hein. Que isso. América do Sul, 3 a 6 dias pra você usar no celular, ó. Tá vendo? Não sei se usa em outros aparelhos, mas aí mostra o celular. Várias cores. E aqui mostra então o aparelho com o celular. Realidade aumentada. Que barbada. Olha só. Esse aqui o caro, ó. Adicionei mais um aí. Pelo menos eu vou salvando aí os produtos que eu vou vendo. Se vocês quiserem me pedir depois, carregadores de celular. As baterias portáteis, né. De todos os preços e formatos. Olha aqui. 100 pra vender por 200. 70 pra vender por 150. Esse aqui é o chaveirinho, ó. 35 pra vender por 70. Olha que preço bacana, né. Olha aqui, ó. 23 vende por 46. 13 reais vende. Esse aqui ele carrega e ainda tem o... Ele gruda aqui na traseira do celular. Olha aqui. E esse aqui? 5 reais pra vender por 11. Olha aqui, ó. Nossa senhora. Tem coisa boa aqui mesmo, hein. Olha aí os apaixonados por relógio. Cada relógio aqui que é brincadeira, né. Gente, eu fui lá no Google ver, então é o que eu imaginei. É que pedômetro de pé, né. É um contador de passo. 79. Tem muita gente que vai querer isso aqui, hein. Olha os relógios aqui. 99% gostei, hein. Cara, quanto relógio bonito, hein. Olha esse aqui, ó. 32 reais por 60. Olha aí. Eu gostei. Olha os infantis. 24 reais por 43. Tem mais caro, tem mais barato. Esse aqui tá bonitinho também, hein. 49 por 98. Esse aqui é da Xiaomi. 16 por 32. 90 por 180. São modelos mais elaborados aí. Essa parte de esporte, camping. Uma bolsinha bacana aqui. Olha essas coisas aqui. Olha essa bolsa aqui. 34 por 69. São coisas bonitas que vendem. 27 por 35. Claro, tá o tamanho aqui, né. 15 por 18 por 24. São bolsinhas. E olha isso aqui. Olha que bacana isso aqui, cara. É retrô, bonitinho. Olha, mais bolsas. Tudo jeito e tipo. Térmicas de garrafa, tá vendo? Bicicleta elétrica. 4.600 pra vender por 9.300. Olha o quanto você ganha uma bicicleta dessa. Tem gente que compra, né, meu? Olha aqui o suporte pra celular, pra você colocar no guidão ali, ó. 30 por 61. 5.000 pra vender por 11. Porra, ganha 6.000 numa bicicleta dessa. Olha, bicicleta infantil. Lanterna, mas lanterna. Na top aí, ó. Conjunto de luzes e bicicleta. 53 por 107. Dá a pegada da mão, ó. Mais bicicleta. 123 por 247. Muita gente tem dinheiro que vai pagar por isso. Olha os capacetes. Alguns caros, outros mais baratos, né. Esse custo 90, custo 470. Olha esse aqui, ó. Aqui é o Guerra nas Estrelas. O Star Wars. Olha aqui. 233 por 466. Com luzes. Computador para bicicleta. 17 por 34. Bicicleta infantil do Batman. Bicicleta do Homem-Aranha. Olha aí, ó. Quantos pais não vão pagar pra dar uma bicicleta dessa aqui do Homem-Aranha e do Batman. Um suporte pra bicicleta. Mais uma lanterna de bicicleta. Olha aqui, ó. 6 reais de custo. Vende por 12. 2 reais. Vende por 4. Essa aqui 10 por 20. Essa aqui também 20 por 40. Minha fitness e musculação. 800 reais por 1.600. 470 por 950. Só trabalhar o marketing. Mostrar o produto. Quantos modelos tem aí, ó. Modelos mais baratinhos. 524 pra vender por mil. Olha aí. Que é esse modelo aqui. Olha essas decorações aqui pra casa. 14 reais pra vender por 29. 55, 100. Coisa bonita, Zeguin. Sem dúvida tem gente que gasta um monte com decoração de casa, né. E quem não gosta de decorar, né. Essas bicicletas, relógios, são uma tentação, não é verdade? Olha os tipos de bicicleta aqui. A 180 por 370. Olha, quando você estiver pesquisando aqui. Se você clicar numa categoria dessas aqui e não trouxer nenhum produto nenhum. Dizer que não encontrou nenhum. Limpa os filtros aqui em cima, tá. Tira esses filtros aqui, ó. Ó, remover todos os filtros. Mas quando não der produto nenhum, você está com muito filtro que não está funcionando. Então, tira os filtros, limpa os filtros aí. Uma salinha aqui bacana também, ó. Cinto de segurança pra bebê. 130 por 202. Porta bebê aqui pra você carregar o bebê tanto na frente quanto nas costas, imagino eu. E não é caro não, hein. 140, recebe de 10 a 15 dias. Vem dos Estados Unidos. Roupas de cama pra bebê. Olha aí, olha que bonitinho isso aqui. Eu coloco o bebê dentro aí, olha. Fica todo confortável. 140 por 210. Ó, super confortável pra o bebê sentar. Dá uma olhada que legal isso aqui, cara. Pra o bebê sentar aí, ó. Leva o neném pra um acampamento, pra um lugar de mato aí, ó. Você mora num sítio, numa fazenda. O bebê tá aqui protegido. Isso aqui é top. Essa empresa é da Índia, essa Go Hold. Olha quanta coisa. Mais uma poltroninha aqui pra bebê, ó. Tá vendo? 160 por 200. Mais uma poltroninha aqui. Mais um cavalinho poltrona aqui, ó. Mais uns bercinhos aqui com tapa mosquito aqui, ó. Com protetor de mosquito. Olha, que maravilha isso. Todos desse cara da Índia aqui, ó. E aí você tem roupa pras mamães gestantes. Olha aí. Calça legging de 37 pra vender por 56. Esses blusas de 80 pra 120. Mas tem muito mais coisa de bebê aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Brinquedos, esses aqui pra o bebê ficar dentro. Tá vendo? Olha quanta coisa de bebê aqui, ó. Não tinha visto isso aqui também. Na verdade, não vi muita coisa de bebê. Tudo com mosquiteiro. Não é caro não, ó. 150 pra vender por 230. Olha aqui com brinquedo, ó. Todos com mosquiteiro, protetor. Olha aqui, ó. Pra não perder o guri, ó. Já tem um elástico aqui. Prende os dois, o pai e a mãe. Olha aqui, ó. Segura a criança pra ela não cair, ó. Vai levando tipo um cavalo aí, ó. Olha, câmara de segurança pro quarto. Pro bebê vai pra monitorar o guri. Esse aqui já é mais caro. E aqui tem uma linha de presentes eróticos. Além de presentes decorativos. Cristais e peças de, sei lá, do que negócio chique aqui, hein. Tem muita gente que gosta e compra isso aqui, né. De náutica e automóvel aqui, esporte, caixinhas, bluetooth, bichinha aqui, vaquinha, elefante, cachorro, porquinho, panda, não sei quem que é esse aqui. Aqui os botes infláveis, surf, pranchas de remo, infláveis ou não, botes, náutica completa. Olha esse aqui, ó. Já vem com a capota aqui, ó. Olha aí, que beleza, cara. Já vem com o teto solar aqui, ó. Um queimar careca aí. Olha esse brinquedo aqui, ó. Dá uma olhada. 16 de custo, 4 de lucro, vende por 20 mil e 500. Muita gente acaba comprando esses brinquedos elétricos, né. Olha aqui, ó. Bicicleta elétrica, patinete. É o cara esse aqui, ó. 40 mil, vende por 58. Olha isso, né. Olha o capacete com luzes ali, ó. 124 pra vender 248. Olha esse outro speaker aqui, que bonitinho, né. Olha na palma da mão da moça aí, ó. Olha aí, compra por 72, vende por 144. Ganha 72. Isso aqui tá em alta, né. Mas tem muita coisa, né, cara. Olha essa coleira pro cachorro aqui, ó. Luminosa de noite, ó. O cachorro vai ficar top e ainda vai assustar os outros. Vai parecer um fantasma aí correndo à noite. Olha aí, ó. As capinhas aqui, ó. Capinha militar, tá vendo? Tem um cortador de grama automático aqui, ó. 14 mil reais. Olha quanto produto que você não encontra aqui no Brasil, né. Olha isso aqui, ó. Uma tenda, né, até pra quem tem um quintal grande, quer fazer um jardim, alguma coisa que precisa estar protegida, usa esse tipo de tela, esse tipo de acabamento. E não é caro, olha isso, ó. De 1.700 vende por 2.000. Fechadinho, ó. 1.600. Olha aqui esses menorzinhos pra plantar, pra deixar protegida dos bichos, coisa assim. Olha quanto produto bacana aqui. E também não é caro, né. A caixa é um pouquinho mais cara, né. 400, 500 reais. Esse aqui é baratinho, ó. 30 reais. Pra vários outros itens. Olha esse aqui que bacana, ó. Diferenciado, né. É um presente bacana. São opções legais. Olha aqui isso aqui também. 80, 60, 28 reais. 21 pra comprar. As caixinhas. Essa coisa é legal aí, né. As donas de casa, até eu fico querendo comprar essas coisas aqui. Lembrando que quando você quiser saber mais no fornecedor, você entende detalhes, ou então clica direto aqui, ó, informações sobre o fornecedor. Cliquei aí, já vai pro site, é com mais de terra. Vai pro site do cara. O fornecedor e tal. Tem mais informação. Mostrar, história e front. Vamos ver a loja dele. Aqui você vê a loja, todas as informações. Site, informação de envio. Pode bater um papo com ele aqui. Olha aí. Quanto produto. Assim fica conhecendo toda a linha do fornecedor. É milhares de produtos, né. Não dá pra gente ir aqui. Só esse cara tem 48 páginas. Olha isso, gente. Espelho luminoso. Espelhos caríssimos. Com lâmpada, com não sei o quê. É muita coisa diferente aqui mesmo. E vindo aqui na página inicial, a gente tem vários fornecedores aqui, ó. Da Índia, Portugal. Enfim, eles têm centenas de fornecedores. O mundo inteiro, né. Eles mostram alguns mais populares aqui, ó. Novos fornecedores também, ó. Pet, esse aqui da Ucrânia. Vios da Bulgária. Reino Unido. E aqui os mais vendidos por departamento, por categoria. Máquina de lavar. Os mais vendidos da semana. Mais vendidos da semana. Eu falei da categoria, mas da semana. Também não sei o que que é isso aqui. Olha esse enfeite aqui, que bacana. Ó, um esfregador elétrico turbo. Esfregador, limpador de banheiro. Mulherada vai gostar, cara. Isso aqui é bom, hein. Muito bom. Olha aqui. Vem da China. R$190,00 de custo, R$318,00 de venda. Olha aqui, ó. Esfrega banheiro, limpa tudo. Aqui tem as bolsas. Olha que bolsa bacana, ó. R$86,00 de custo. Vendo por R$108,00. É baratinho essas bolsas, cara. Barato e bonito. Isso aqui vende bastante, hein. Muito legal isso aqui. Eu acho que vende muito. Tem um público. Olha, tá. Bolsa top, né, meu? R$145,00. Não é caro, não. Olha, brinco, roupa. Olha esse negócio bonito aqui também. Só lembrando que eu não estou fazendo pesquisa de preço nenhuma, né. Não sei se aqui está mais barato, mais caro, mas são produtos diferenciados. Você deve pesquisar o preço, ver se tem semelhante, ver se não tem. Se não tem, não tem, né, cara? Se não tem, você vai ficar sozinho vendendo esses produtos. Olha isso aqui que beleza. Quanta coisa bonita. Minha nossa senhora. E R$300,00, R$64,00. Isso aqui não está caro, não. Olha que bonito isso aqui, hein. Bonito mesmo. R$50,00 e R$70,00 de conjunto. Bonito, diferenciado. É um brinco top, hein. É, eu usaria esse brinco aqui, eu acho. Olha que bacana isso aqui, rapaz. Não sei de ver isso aqui, hein. Meio carinho, né, mas é assim, né. Tem público, está tudo aí. É produto, está há anos e anos aqui olhando só produto, eu acho. Dança, yoga, os artesanatos para ambiente, isso aí. Lembrando que tem muita coisa, ó. Aqui já é o quê? Cuidados pessoais, naturais, com a pele. Aqui as joias, se lembram, amadas, estão sozinhas, não sei o quê. Olha, tem muita coisa bonita. Meu Deus do céu. Olha esse protetor de celular aqui para usar novidade. Eu coloco o celular aí dentro e levo para o banheiro, leva para a cozinha, deixa na cozinha, assistindo, vendo. Preço R$26,00 e vende por R$53,00. Entrega em três a seis dias aqui para o Brasil. E vindo aqui no menu, à sua esquerda, você tem encontrar fornecedores. Aí você vai encontrar todos os fornecedores aqui. Eu tenho uns crocentos, fornecedor aqui, da onde que é. A classificação deles, esse aqui é da Espanha, que é o Big Boi, tem uma nota de 4.3. E aí você pode ver todos os produtos deles, vai mostrar catálogo, detalhes do fornecedor. Reino Unido, Hungria, República Tcheca. Todos os fornecedores, só você procurar aí. Não falta opção. Tudo que você pensar, tem aqui. Esse aqui é da Itália, esse aqui também é da Hungria. Itália. E ainda você tem a conexão com a Alibaba, né? Está vendo aqui? Alibaba, pesquisar produtos. Já tem mais bilhão de produtos, não é verdade? Dá um continuar, faz a conexão com a Alibaba. Aí o Alibaba é a China inteira aqui dentro também. Então o mundo inteiro está aqui também no Alibaba. Alguns produtos que têm quantidade, né? Então uma peça é um preço de um que negociar aqui e ver o preço que você consegue. Por isso que você deve considerar sempre um foco. Trabalhe com um produto, seja bom em um. Acabou. Quem quer ter mais produto, mais em coma, mais trabalho, escolhe o caminho que é seguir. Eu já fui assim. Eu não seria assim, não faria nada disso. Mas eu escolheria no máximo dois, três, meia dúzia de produto e acabou. Olha, agora eu vou te dar um exemplo de um nicho. E um único produto. Escova de dente de bambu. Ela tem a pegada ecológica. O bambu não polui. Escova de dente de plástico polui o ambiente. Que é essa que a gente sempre usa e nunca percebeu. Mas se for de bambu, você está agindo corretamente. Então tem a pegada ecológica. Agora é o seguinte. Qual é a estratégia de negócio? A estratégia de negócio é a seguinte. Descobre onde tem a escova de dente com a melhor qualidade e o menor preço. Compre uma para você. Para você ver a qualidade desse produto. Você não pode vender sem saber a qualidade. Descobre o fornecedor. Escova de dente de qualidade. De um menor preço que você encontrou aqui. Se é AliExpress. Se é Shopee. Lembrando que tem frete. 2,80. Frete de 30. Está vendo? Tem vários tipos aqui de escova de dente de bambu. Que são essas aqui. 25 de frete. A escova custa 2,85. 6 centavos. Está barato. Eu entraria em contato com esse fornecedor. Ou compraria as amostras. E compraria desse mil escova de dente de bambu. Depois duas mil. Depois cinco mil. Depois dez mil. Porque eu vou vender todas elas. Eu vou ser o rei da escova de dente de bambu. Só esse produto eu vou vender. Mais nada. Ninguém vai conseguir comprar pelo preço que eu compro. Ninguém vai conseguir vender pelo preço que eu vendo. Ninguém vai conseguir competir comigo. Olha, eu ainda faria um kit para vender a escova. Junto com um porta-escova. Está vendo? Aqui tem um 2,34. Um porta-escova bem baratinho. Embaixo você já tem um porta-escova individual. Faria um kit. E também outra opção. Você fazer um kit com alguma coisa maior. Olha aqui. Por exemplo, esse aqui. Está vendo? Quatro porta-escova de dente. Faria um kit daquele. Outro kit desse. Faz um com duas escovas. Outro com quatro. É isso. É pensar fora da caixa. Entendeu como? Aplica isso em qualquer coisa. Você vai ser o rei da cocada de qualquer coisa. Olha, aqui na Size. Eu procurei aqui escova de bambu. E eu achei. Mas é mais cara. Bem mais cara. Está vendo? Então, por isso que eu digo. Tem que pesquisar. Eu não estou fazendo aqui pesquisa de preço. Então, é contigo agora. Use a Size para pesquisar. Para usar. Se a Size for a melhor opção. Se não, é Shopee. É AliExpress. É Alibaba. É onde você encontrar. Escova de bambu vem da Filipina. Eu acho que é o preço de uma aqui. R$4,33. Eu não vou nem clicar. Mas eu acho que é o preço de uma. Ou se for de quatro. Ainda assim. R$1,00 ainda vai. Se for de quatro. Agora, vamos ver aqui. Os mais vendidos na Amazon. Os mais vendidos em móveis. Isso aqui muda a cada instante. Se a gente der um Enter aqui. Porque é em tempo real. Olha. Já pegou os mais vendidos em beleza. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mais vendido. Aqui os mais vendidos em móveis. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Essa banqueta da Vonder. Eu vendia. Na verdade, eu fui o primeiro logista. Eu era vizinho da Vonder, né? Então, amigo e vizinho desse pessoal. Eu fui o primeiro a cadastrar toda a linha da Vonder. Foram mais de 15 mil itens. 18 mil itens que eu cadastrei. Só da Vonder e da família deles lá. E vendi muito Vonder. Foi aí que eu abri o leque. A empresa, quanto maior, quanto mais funcionário, mais trabalho vai dar. Fui descobrir depois que eu não queria todo esse trabalho. Nem tudo que gera uma grande empresa. Podia ter sido menor. Essa é outra história que eu posso contar. Mas está aqui. A banqueta da Vonder em quinto lugar. Então, você poderia vender só essa banqueta aqui da Vonder. Vai lá, compra 100, 200, 300, 500 banquetas dessas. Foi nos marketplace. Você vai ser o rei da banqueta. Vai ganhar muito dinheiro. Compra lá 5, 10 mil banquetas dessas aqui. Um caminhão de banqueta. Uma carreta de banqueta. E você vai vender essa banqueta em tudo que é marketplace. Vai pagar os 20% de comissão. Vai ganhar dinheiro e ninguém vai competir com você nessa banqueta. Entendeu como? É a mesma coisa nisso aqui. Suporte para notebook. Viu aquele de madeirinha? Vai fazer aquele de madeirinha lá, cara. No marceneiro, você vai ficar milionário. Ele é um marceneiro que você importar aqui. No marceneiro, faz. Essa caixinha de som também aqui. Os mais vendidos em eletrônica. Essa caixinha de som, por exemplo. Daí o cara vai lá. Olha, aqui no Mercado Livre, essa caixinha vendeu. Um bilhão dessa caixinha. Você vai comprar por tanto. Faz lá uma conta matemática. Tipo, o fornecedor vai te fazer por tanto. Você vai conseguir vender por tanto. E vai ganhar tanto. Rapaz, presta atenção no seguinte. Isso é mais uma conversa fiada. Porque se você não tem poder para comprar volume dessa caixinha, você não vai conseguir o mesmo preço que quem tem volume. Essa história de, olha, vou te mostrar esse produto. O mesmo fornecedor. Aquele cara que já está vendendo essa caixinha aí, 3 mil por mês, 4, 5. É o maior vendedor dela. E os maiores vendedores dela vão comprar bem mais barato que você. Porque você não vai ter condições de competir. A não ser que você não tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro para ir lá comprar mil caixinhas dessas, aí você já consegue competir com os caras. Senão, você vai patinar e não vai saber nem por que não vende. Muito menos dentro do Mercado Livre, que é super competitivo. E isso não é estratégia. Isso é estratégia para você tomar o dinheiro. Só isso. Então, aqui está os mais vendidos em eletrônico, mais vendidos em automotivo, mais vendidos em esporte. Olha aqui, mais vendidos em esporte. A garrafinha, esse aqui, coisinho, está tudo aí. Agora, vamos ver os mais vendidos do Mercado Livre. Confira os mais vendidos do Mercado Livre. Então, está aqui. Games, disco sólido interno, Kingston. Depois, aqui o fone de ouvido e aqui do Playstation. Mais vendidos eletrodomésticos. Primeiro, é esse liquidificador portátil da Mundial, 92 reais. Também da Mundial, depois o radinho aqui, a fritadeira. Depois vai indo aqui, tá, gente? É só você clicar aqui para o lado. O sexto, o sétimo, oitavo, o nono e assim por diante. Está vendo aí? Ferramentas mais vendidas. Então, está aqui as ferramentas mais vendidas. Beleza e cuidado pessoal, os mais vendidos. Cera, não sei do quê. Loção hidratante, cortador, gel lubrificante íntimo, escova e assim vai. É só você clicar aqui na setinha que você vai ver. Máquina, acabamento. Eu preciso comprar uma máquina. Celulares e telefones, 56 reais. Esse aqui é o mais vendido. Fone de ouvido. E esse aqui, 95 do Samsung Galaxy. E assim, é só tocar a setinha aqui que você vê os outros mais vendidos. Olha esse fonezinho aqui. Informática. Olha aqui, você pode ir indo tocando aqui para frente que você vê os mais vendidos em informática. SSD, monitor, fone de ouvido, teclado, eletro, áudio, não sei o quê. Repete aqui essas coisinhas. O coisinho aqui. Aí vem dois mais vendidos. Ó, caixinha de são top aí. Aí depois, fitness. Calçado, mais vendido. Acessório para o veículo. E depois aqui, todas as categorias. Se eu clicasse aqui, os mais vendidos para bebê. Vamos ver aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Uma tela para o bebê não passar para o cachorro. Ó, e vai carregando os mais vendidos aí. E assim, você pode olhar os mais vendidos de qualquer segmento, de qualquer setor, tá vendo? Informática, saúde. Gente, isso não interessa para nada, a não ser para curiosidade, sabe? Você não vai conseguir competir com esses caras que estão vendendo aqui. É isso que eu falei. A escova de bambu que está aqui, não. Não vai nem aparecer aqui. Ou, aliás, pode até aparecer se você começar a vender ela. Mas não vale a pena você perder tempo e ir atrás e ver mais vendido. Não serve para nada. Você sendo bom em alguma coisa, em uma escova de bambu dessa, você já está praticamente milionário, entendeu? Ninguém vai conseguir competir com você vendendo a escova de dente de bambu. Ou seja lá o que você escolher, entendeu? Mas tem que ser bom. Não adianta escolher esses produtos aqui. Se você não tem dinheiro, vai lá para a escova de bambu, vai lá para um elástico de cabelo, coisa pequena. Uma cueca, uma calcinha, sei lá, coisa mais barata, entendeu? Para você ser bom em uma coisa, vai ganhar dinheiro com aquilo. Ponto final. Agora vamos aqui nos mais vendidos do Shopping. E o 7 do 7, que foi a última data aí. Então os mais vendidos dentro de moda. Sete produtos de moda que fizeram sucesso. Então está aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Em decoração, o que mais vendeu? Os potes, esse negocinho aqui de triturar que é manual. Você puxa aqui, ele corta manualmente. Esse jogo aqui, essa cortininha, IPVC, panela de pressão, esse tapetinho, aquilo e mais. Sete produtos eletrônicos que mais fizeram sucesso. Esse aqui, esse negocinho aqui de pegar o celular, está vendo aqui, bonitinho isso aqui. Prava d'água, borracha, bacana isso aqui. Compre isso aqui, como ninguém, e seja o rei disso aqui, você vai ganhar dinheiro. Isso aqui é bom vender. Já isso aqui é bucha, isso aqui quebra, dá problema, não venderia isso aí. Nem isso aí, nem... Esse aqui até é razoável, tem que saber, o fornecedor. Bom, esse aqui parece interessante. Olha esse produto aqui. Visão noturna, mini câmara por R$29,99. Então, provavelmente o Shopee é o que tem melhor preço em tudo, né? Se você quisesse comprar isso aqui e vender, já vendeu R$9.300. R$2.800 avaliações, ele está com R$4.5. Uma mini câmara Wi-Fi que você deixa em qualquer lugar, né? Numa sala, qualquer ambiente, para criança, escritório, casa. Tem uma versão nova e a versão antiga. Então, a nova está dizendo que é melhor aqui. Mas olha, uma mini câmara por R$29,99 se controla pelo celular. Gostei disso aqui, hein? Isso aqui é interessante. Mas se você não tem dinheiro para começar com isso aqui, esquece isso. Você não precisa disso aqui. Vai ser bom em alguma coisa, não precisa ser isso aqui. Então, está aí a câmarazinha. E aqui, saúde e beleza. O mais vendido foi esse arrancador de sugador de cravos e espinhas. Olha que beleza isso aqui, ó. Então, provavelmente as coisas que você vai achar aí fora, vai ser muito mais caro que o Shopee. O Shopee, tudo mais barato. Vem aqui no Shopee, dá uma olhada antes de comprar da SAIS e antes de comprar de qualquer outro lugar. Se você for vender isso aqui, você vai ter que ser bom nisso aqui. Esquece o resto, tá bom? Então, olha, esse arrancador de cravo e não sei o que aqui, R$15,99 aqui na Shopee. Provavelmente aí para fora, quanto vai custar? R$20,00, R$30,00 de custo, né? Às vezes você pega esses caras aí que dizem que são fornecedores de dropshipping. Não vou citar nome de empresas aqui, qualquer uma dessas aí que vem aqui fazer parte do meu clube, é o clube que vai te dar os produtos, os meus produtos. Eu sou importador, eu sou o cara, eu sou não sei quem. E aí tem vários sites que te oferecem produtos na modalidade dropshipping. A maioria desses sites, eles compram aqui da Shopee ou vão comprar de um fornecedor daqui, porque o preço deles é muito mais caro, você não vai conseguir competir. Se você comprar aqui na Shopee, você não precisa entrar e pagar para ninguém te fornecer produto ou participar de alguma coisa pagando. O produto que você vai ter lá nesses caras é mais caro do que aqui no Shopee. Então para que você vai pagar para estar em algum importador aí, o cara que diz que vai te oferecer produto na modalidade dropshipping? Não serve para nada. Gente, olha essa encrenca aqui que eu encontrei no Mercado Livre, ó. Para você que usa o computador e está sempre comendo alguma coisa, né? Não aguenta ficar sem comer um biscoito, alguma coisa? Está aí, ó. Você não precisa mais sujar as mãos, pode continuar trabalhando, coloca essa encrenca aqui nos dedos, pega o biscoito salgado, está vendo aí? Não precisa ficar limpando. Olha aí como é que você pega o docinho para comer. E pode trabalhar e encher a pança aí, meu. O importante é que você vai comer, vai trabalhar comendo. Olha aí, ó. Quem não comia para não sujar as mãos, pode ir trabalhando e ir comendo o seu lanchinho aí. Olha, outro negócio que eu achei legal é isso aqui, ó. Apesar de ser um pouquinho caro, mas enfim, é uma questão de pesquisar, né? Esse negócio aqui, ó, é para costureira e tem lá que ficar passando a linha. Ó, está vendo? O problema sempre é passar o fio dentro da agulha, né? Olha aqui. E aqui ele diz o seguinte, ó. Com essa peça aqui, você coloca a agulha, depois coloca a linha. E leva a linha para dentro da agulha, ó. Vamos ver essa outra imagem aqui, ó. Está vendo? Põe a agulha, põe a linha aqui. E aí depois você pega a agulha e faz para lá, como ele está vendo aqui, ó. Passou a agulha, pronto. Entendeu? Isso aqui para costureira. Eu ia vender isso aqui, hein? Gostei disso aqui. Ia ser o rei do coisinho da costureira aqui. Está vendo? Olha aí, ó. Pode puxar ali, ó. Eu compraria isso aqui e, de repente, ia fazer um teste. Olha aí, para combinar com esse negocinho da costura aí, eu faria um kit exclusivo, só meu. Vai aí numa loja de R$1,99, numa loja de aviamento, num cara grande aí, que vende barato, esses atacadão de R$1,99. Escolha alguns itens e monte o seu kit de costura. Pega aquele produtinho lá e junte com mais algumas coisas e faça um kit. Um kit que fica difícil comparar o preço com os outros. Coloca alguma coisa aí que os outros não têm. Está vendo esses kits aí? Por exemplo, olha esse kit aqui, ó. R$3,18, um kit com agulha, com sei o quê, com tesourinha. É barato. Mas se você pegar esse kit como todo mundo, que diferença você vai ter? Provavelmente você não vai conseguir competir com o cara aqui vendendo a R$3,18. Mas pega esses produtos desse cara e coloca mais alguns itens aqui dentro e venda por R$12,00, por compre uma embalagem. Você pode comprar alguma coisinha, por exemplo, uma bolsinha dessas. Compre uma bolsinha separada, uma bolsinha barata. Pede para você montar um kit dentro, ó. Não faltam lojas que vendem esse tipo de embalagens que dá para você fazer o seu kit. Assim você foge da concorrência. Por exemplo, esse aqui, ó. O cara colocou aqui dentro essa embalagem, ó. Olha aí, ó. Kit bonitinho, ó. R$8,56. Com mais ou com menos, mas faça alguma coisa personalizada. E aí sim, você pode vender em tudo que é canto. E sem competir, sem trangueira de preço. Vendendo a mesma coisa que todo mundo pega. E aí tudo pronto. Tem que fazer o diferente. Entendeu como? Aqui tem uma outra escovinha que eu separei e também achei legal, ó. Uma escovinha que limpa aqueles lugares difíceis. Olha, tem uma pazinha, ó. Quadro, janela, tá vendo? Ele limpa e tem a pazinha, ó. Ele faz essa limpeza. Lugares difíceis, né? O negócio vai lá e limpa. Olha, agora eu vou te mostrar a opção de afiliado. Afiliado é uma excelente opção também. Tudo é dedicação, disciplina, desejo, necessidade de querer, de mudar de vida, necessidade de comer, sobreviver. Quem tiver mais essas necessidades vai ter sucesso antes. Quem não tiver essas necessidades é filho da classe média, o pai sustenta, a mãe sustenta, o avô, a avó, vive das aposentadorias aí, ou tá de boa aí com a vida. Esses não vão conseguir. Porque precisa meter a mão na massa, precisa trabalhar, não é fácil, mas não é difícil. E precisa ter disciplina, precisa trabalhar algumas horas por dia, quanto mais horas, melhor. Se você quer ganhar dinheiro mesmo, como afiliado, como qualquer coisa, vai ter que trabalhar inicialmente muito mais. Depois você pode se jogando nas cordas. Mas a princípio você vai ter que trabalhar durante dois anos, três, para começar a render isso. Cinco, dez, um patrimônio. A vida você constrói em 30 anos. De repente em dez, se você estiver aqui ouvindo a Mauri e usando a tecnologia com muita vontade. E aprender a evoluir necessidade, sabe? Eu preciso comer, senão não vai dar certo. Aí você vai dar certo. E precisa sim se dedicar a abrir mão de saída, passeio, amigos, família, etc. E focar no teu negócio mesmo, que todo mundo for contra você. Assim, você vai conseguir como todo mundo que está aí conseguindo. Sem estudo, sem diploma, sem faculdade, sem coisa nenhuma. Só a necessidade de sobreviver. Entenda isso. Aqui na AWIN, a AWIN é um dos maiores programas de afiliado. Aqui você encontra tudo para se afiliar. Está vendo aqui? Eu tenho 171 programas que eu não sou inscrito. Na verdade, eu não sou inscrito nenhum. Mas está aqui. Achope, Brahma. E aqui tem tudo, cara. Iguatemi, Canui. Tem tudo porque todo mundo precisa de afiliado. Carrefour, Café. Tem 50, 170. Então você pode se afiliar a qualquer programa desses aqui. Consul, Eudora. Tem muita coisa que eu não conheço aqui também. E aqui tem informações. Taxa de conversão, taxa de aprovação, pagamento, etc. Vai lendo aqui que você vê. Criativos, etc. Que cada um disponibiliza. Quer vender pneu? Quer vender café? Quer vender o que mais aqui? Camicado. Camicado é a loja de utilidade doméstica. Tem farmácia. Lavão. Decai. Polishop. Nike. Outro programa de afiliado que eu achei interessante e resolvi trazer para vocês aqui. É dessa empresa chamada Bright. Esse pessoal tem o poder do marketing. Eles sabem o que estão fazendo. E fazem bem feito. Aqui você tem produtos que você pode revender. Então os mais quentes, os 150, 156. Não quer dizer que os de 55 pode não ser bom. Só que os outros estão lá vendendo já. A gente tem uma galera vendendo. Entendeu? Mas são produtos para todos os gostos aqui. Principalmente encapsulados e outros produtos aí. Está vendo? Tem 180 páginas aqui. Eu não vou ficar passando eles aqui. Mas aqui você aprende muita coisa. Aprende a vender. Ganha aqui 50, 60, 70. No mínimo 50% acho que eles andam comissão aqui. E vende. Se você aprender a fazer isso aqui, vai ficar milionário também. Talvez exagerei no milionário. Vai depender do que cada um. Olha, se você der, colocar aqui mil pessoas para fazer alguma coisa. Um, dois, três ou cinco vão ficar milionários. Dez, vinte vão ficar rico. Uns 10% vão ganhar para viver. E os outros 60%, aí 70, vão desistir mesmo porque não vão querer trabalhar. É isso. Olha, e o que não vender? Produtos muito baratos, que não tem qualidade. Que você vai se incomodar. Vai ter troca de evolução e problema. A bateria, a pilha. Talvez não valha muito a pena. Tudo tem que testar. Se você falar em frete, custo de frete, troca de evolução. Cara, deixa o produto de graça do que fazer a troca. A troca custa muito mais caro. Devolve o dinheiro e deixa o produto para o cara. É bem mais barato. Não venda produto que não tem assistência técnica. Se for até da Size, lá você tem fornecedor que dá garantia, etc. Deixa claro. Isso lá é mais seguro. O roupa é complicado. O calçado é complicado. Venda produtos que são mais tranquilos, mais fáceis. Pense que ele não pode chegar quebrado, danificado, faltando peça, amassado, riscado, sujo, molhado, vazado. Tudo isso o cara vai querer trocar. Se coloca no lugar do consumidor. Ele comprou, recebeu um produto, um creme estourado. Ele não vai querer. Ele vai trocar. Pronto. Então não venda essas coisas. Não comece vendendo isso aí. Para a maioria que está me ouvindo aqui, eu não aconselho isso porque são pessoas iniciantes que não têm recurso. Então vão só na boa. Naqueles produtos que não vai dar problema, dor de cabeça. Como eu já falei, vai vender um elástico de cabelo. Algumas coisas que não quebram. Não dá peso, não dá frete. O volume é pequeno. Qualquer saquinho leva. Não precisa de embalagem, caixa, caixa de papelão. Tudo isso pesa e transforma o custo do frete muito mais caro. Tem que levar isso em saquinho. De preferência, você está enfiando em carta ali nos correios. E o correio acaba passando. Você vai até onde der. Você não está cometendo crime. Na hora que o correio te bloqueava, você muda. Sai de carta e vai para a encomenda. Ou muda de agência também. Tem várias estratégias aí. Olha, mas algumas opções do que vender. São muitas coisas para vender. Tudo se vende. Mas tem algumas coisas que me agradam e livram você da concorrência. Você pode ter um diferencial, por exemplo, fracionando produtos. Por exemplo, você vai fracionar um shampoo. Às vezes a embalagem do shampoo é de 500ml, 400ml. O shampoo é caro. Um creme. Algum produto que seja caro. Você pode fazer fração dele em doses menores. Então, 50ml, 10ml. Só que essa parte de fracionamento desse tipo de produto requer uma rotulagem. Uma embalagem adequada e uma rotulagem para que você fique legal. Mas é uma opção. Tem gente ganhando muito dinheiro com esse tipo de fração. Outra coisa que você pode fracionar é desde elástico de cabelo, pulseirinha e um monte de coisa que você pode comprar nessas lojas de R$1,99, nessas lojas de cosméticos, bijuterias, essas coisas todas aí. Onde você compra embalagens maiores. Então, compra lá um saco, um quilo, dois, cinco quilos, sabe? E fraciona. Então, você vai comprar por um preço muito baixo, um saco de alguma coisa, e fracionar. Isso pode ser feito até com doce, com bala. Muita coisa dá para fracionar e ganhar dinheiro. Fracionar é perfeitamente legal. Só tem algumas coisas que precisa atender a lei se você for vender. poder avançar com lojas virtuais, marketplaces, colocar esses produtos em alguns canais de grande volume, de grande presença, exibição, de venda. Como, por exemplo, o marketplace não vai deixar você colocar um produto desse se não tiver a embalagem adequada, mesmo que fracionada. Você pode fracionar um chá, por exemplo, uma erva, compra aí um quilo de camomila e faz saquinho de 50 gramas. Mas eu nem faria esse tipo de chá, que tem todo mundo vendendo esse tipo muito fácil de fração. Faz uma fração diferente. Se for fracionar um chá, inventa um chá aí. Você pode procurar uma empresa de chá, e ela vai inventar um chá para você, e vai te dar algumas ideias, porque ela já faz isso para outras empresas e pessoas. E aí você encontra nichos aí muito bons. Procure o fabricante desse produto, o distribuidor desse produto, essa empresa que fraciona para alguém. Eu te dei o exemplo aqui de um chá. Eu conheci um cara, que ele foi até uma dessas empresas de chá. Elas compram lá um caminhão de chá, direto do produtor. Se você for até uma empresa dessas, certamente ela vai te dar um monte de dicas, porque ela já faz isso para outras pessoas. Por exemplo, ela vai dizer, olha, eu posso fazer um chá para você, com essas ervas aqui, você coloca o nome que você quiser nesse chá, eu te dou esse chá elaborado, embalado, no tamanho da embalagem que você decidir, e você cria aí o seu desinchar, por exemplo. Desinchar é um chá famoso aí, de uma empresa que pegou um chazinho qualquer e deu o nome de desinchar. E claro, aí usou o marketing da Bruna Marquezine. Mas você pode fazer um chá daqueles e colocar o seu nome, entendeu? Aí é só você que vai ter esse chá para vender. Você foge da concorrência, cria o seu nome, a sua marca, e assim pode fazer com tudo. Tem várias formas de ganhar dinheiro. Se você for até um distribuidor de ferramenta, por exemplo, como eu citei aqui a Wander, mas qualquer outro aí perto da sua região, e for lá falar com o gerente, com o diretor dessa empresa, ele vai te dar um monte de sugestões e ideias para você comprar deles alguns produtos e fracionar. E assim, tem o mercado de usados, por exemplo. Tem o refugio das fábricas. Eu conheço outro cara que é milionário vendendo saco de ráfia que as empresas produziram para algum cliente e essa produção não ficou adequada. Ficou com defeito, a logomarca ficou errada e não tinha mais como apagar. E assim várias coisas que podem acontecer na produção de um produto. E você pega esse refugio, que é totalmente novo, e aí tem clientes que precisam desse saco de ráfia, por exemplo, que não estão nem aí se tem a marca de alguém no saco, mas precisam usar esse saco para colocar um adubo na fazenda, e assim, um monte de utilidade, até para fazer mudança. E o cara pega esse saco de ráfia dessa indústria que produziu e não tem mais o que fazer com ele, virou um refugio, compra lá a preço de nada, né? Porque a banana é cara, então eu ia falar a preço de banana, mas nem a banana dá para usar. Compra a preço de nada. Compra um centavo um saco desse e vende por 50 centavos. Olha isso, vende por um real, dois reais um saco de ráfia. Agora eu vou te falar como vender. Dois caminhos. Tráfego pago, tráfego gratuito. O tráfego pago vai exigir que você aprenda um pouco, principalmente de Facebook, Instagram, TikTok, essas coisas aí. Então eu não sei quanto tempo você vai demorar para aprender a sua capacidade de aprender, lidar com essas ferramentas. Então você pode aprender alguma coisa em 30 dias, ou pode aprender alguma coisa em 30 anos, ou não aprender nunca, sabe? É muito difícil definir aqui, mas o certo é uma coisa. Somente 5% vão conseguir fazer esses anúncios pagos, porque exige configuração, conta, aprendizado, criativos, copy, imagens, vídeos, teste A-B e um monte de métricas aí para você ter desempenho com isso, entender isso. Então eu acho um caminho mais difícil para 95%. Só que ele é mais rápido e você precisa gastar um pouco. E aí, para não só gastar, precisa aprender a mexer o doce. Então você gasta lá um pouco, R$100, R$1.000 e mexe o doce para tentar fazer isso e começar a render. Porque senão só vai gastar e não aprende a mexer o doce, só vai gastar, 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 fazendo a coisa errada e sem entender. Olha, presta atenção aí no que eu vou dizer. Eu acho que você vai ter dificuldade se você escolher tráfego pago. Para a maioria de vocês. Em vez disso, procure fazer parceria com algum influencer dentro do segmento que você vai atuar. Ou até pague para ele fazer uma chamada para você. O influencer é a melhor opção que tem para vender alguma coisa. A melhor e mais barato. Muito mais barato do que anunciar, do que gastar com anúncios, porque o anúncio custa muito caro. O influencer não sabe nem do valor e do poder que ele tem. Ele passa credibilidade. Pode ter influencers que vendem mais, que dão mais resultado, e outros que vendem menos, que dão menos resultado. Vai de influencer para influencer. Sabe como, né? E procure escolher o influencer certo e combina com o que você está vendendo. Um influencer pode trazer um resultado para você impressionante. Você paga para o cara lá R$500, R$1.000, R$2.000, depende do influencer. Não vai pegar o influencer aí, o Whindersson da vida, que você não vai dar. A Anitta também não vai dar, né, meu? Pega um influencer aí básico, que já começa a dar resultado. É o suficiente se ele fizer um trabalho legalzinho. Ainda você dá uma comissão para o cara. 5%, 10%, 15%, 20%. É muito mais barato do que fazer tráfego pago. A maioria dos influencers não tem esse valor do marketing, não sabe quanto cobrar, cobra um barato e trazem muito resultado, muito mesmo. Desde que você faça e escolha o influencer certo. Já o tráfego gratuito depende de você também entender algumas coisas e fazer algumas coisas. Porque fácil, 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 só tem uma coisa, é não fazer nada. É deitar na rede e dormir. Tudo vai exigir que você tire a bunda da cadeira, deixa a preguiça de lado. E aí, aquilo que eu falei, depende da sua necessidade de precisar comer amanhã ou hoje ainda. E o tráfego gratuito vai pelo canal do YouTube, vai pelo blog, que é muito fácil e tudo gratuito, pelo Instagram e Facebook. Você deve vender aí pelo Marketplace do Facebook, que é gratuito, pelo LX, que é gratuito. Mas a melhor rede social, primeiro, é YouTube e depois o TikTok. Em terceiro e quarto, vem aí o Instagram e o Facebook. Então, se você focar, pega YouTube e TikTok. Por que o TikTok é melhor que o Instagram e Facebook? Porque o algoritmo do TikTok é diferente desse Instagram e Facebook. Ele te permite muito mais. Coisa com o Instagram e o Facebook são mais criteriosos, mais chatos, bloqueio conto, um monte de coisa ruim lá. E aqui no TikTok está tudo mais liberado. E é excelente também. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, mas fica aí a dia. E claro, o blog do blogger é gratuito. Quando você publica um vídeo no YouTube, como esse que eu estou fazendo aqui agora, automaticamente eu publico ele no blogger, gratuitamente e automaticamente, sem gastar nada. Gente, eu fico por aqui, falei demais, espero que você tenha gostado de tudo isso. Eu não consigo entregar pouco e, no fim, eu quero ajudar da melhor forma possível. Mas eu quero que você pense antes de você só ver um lado da moeda. E tem muitas opções. Se você se dedicar a uma, com disciplina, com aquilo que eu falei, você vai dar certo sim. Fica bem, fica com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um abraço e eu espero te ver aí no próximo vídeo.